Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você sabe por que você demora tanto tempo procurando os produtos pra faxina? Colocando a roupa pra lavar? Separando o que precisa ir pra limpeza? Separando o que vai pra lavar? Resposta simples. Porque a sua área de serviço está... Desorganizada! Mas vamos acabar com isso já! Área de serviço, atacar! Área de serviço é aquele cantinho que fica perdido lá por último na casa, mas é onde tudo acontece. Se a sua área de serviço não é organizada, o serviço da casa fica todo atrapalhado. A primeira coisa que eu vou te sugerir é que você deixe um cesto com os produtos prontos para uso. Eu peguei aqui um balde e separei os produtos que eu utilizo pra limpeza da casa. Desinfetante, desengordurante, um tira limo, um produto de limpeza geral e o limpa vidro. Algumas escovas pra diversas funções. E eu tenho aqui panos que são super importantes na limpeza. A limpeza do banheiro deve ser feita com um pano exclusivamente para a limpeza do banheiro. Isso porque os micro-organismos, as bactérias que habitam o banheiro, são exclusivos daquele cômodo. E se você utiliza o mesmo pano pra limpar o banheiro e o restante da casa, você acaba espalhando essa fauna microscópica por toda a casa. Você pode ter panos de chão em cores diferentes. Você pode deixar o branco pra lugares onde você vai usar cloro, que costuma manchar, e deixar o pano de cor pra utilizar em outras partes da casa. Esse é um kit básico de limpeza que me atende na limpeza da casa. Mas pode ser que na sua casa você precise de outros produtos. Isso daí vai ficar a seu critério. Olha, isso facilita muito. Chegou, pegou o balde com tudo dentro e pronto. A missão está bastante facilitada. Assim como eu gosto de deixar separado o cesto dos produtos de limpeza, eu faço a mesma coisa com os produtos pra roupa. Aqui perto do tanque, em cima da máquina, eu deixo os meus produtos de cuidados com as roupas. Então tem os produtos pra lavar roupa, como sabão e etc, pra tirar mancha. Cuidados gerais. Uma aguinha perfumada pra passar a roupa. Eu deixo aqui também esses saquinhos. Servem pra você colocar roupas de tecidos delicados. Você coloca aqui dentro e joga o saquinho dentro da máquina de lavar. Assim você evita que a roupa estrague na lavagem. É super importante não misturar produto de limpeza de ambiente com produto de limpeza de roupa. Por isso eu sugiro que você use um balde pra cada função. Um detalhe muito importante. Produto de limpeza não pode ser guardado junto com comida. Isso é muito importante. E outra coisa. Não utilize embalagens de produto de limpeza para outros fins. Acabou? Lava e descarta. Tenha atenção com a data de validade dos produtos. Quando você chegar das compras, coloque os novos produtos no fim da fila. E utilize os que já estavam lá. Pronto. Agora a limpeza aí na sua casa vai ficar bem mais fácil, bem mais simples. E toda a família vai saber onde estão os produtos. Quer descobrir os segredos de organização? Então entre no gnt.com.br barra chama a Micaela e descubra. Acompanhe os nossos vídeos. Tem um monte de novidades. Ah! E não se esqueça. Pintou bagunça? Chama a Micaela. Tchau!